Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal. Hoje eu queria fazer um vídeo porque essa semana de novembro, mais precisamente no dia 12 de novembro de 1993, portanto há 26 anos atrás, aconteceu o primeiro UFC, UFC 1. Os temas que eu costumo abordar são temas que eu costumo falar que é da pré-história do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo, do MMA, que são temas anteriores à década de 50, muitas vezes, enfim. Mas por incrível que pareça, eu acredito que o UFC 1 se tornou um assunto quase que pré-histórico para essa novíssima geração que acompanha tanto o MMA quanto o Vale Tudo, que não conhecem as primeiras edições do UFC. Hoje o UFC, ele está na versão já 243 e a impressão que nós temos é que essas primeiras edições, elas realmente deixaram de ser importante para os esportes de combate. São vários os fatores que eu acredito que o UFC 1 raramente é comentado, mesmo nesse aniversário do primeiro UFC 1, pouquíssimos sites e revistas comentam sobre esse tema por causa de alguns motivos que talvez o principal deles seja que o próprio UFC retirou, né? Antigamente era possível você assistir o UFC 1, 2, 3, enfim. Essas primeiras versões, elas eram disponíveis no YouTube, então qualquer um podia acessar e ver como que eram as primeiras edições. E o outro fator também que eu acho que é decisivo por essa nova geração não conhecer os primeiros UFCs é que o formato moderno é bastante diferente desses primeiros UFCs que aconteceram. Hoje existem muitas regras, é muito mais valorizado, por exemplo, a capacidade atlética dos competidores e até mesmo o próprio trash talk, como eles falam. Hoje o público que assiste o UFC é um pouco diferente do público que assistia os primeiros UFCs, que eram realmente mais ligados à eficácia da arte marcial em si. Hoje em dia, o UFC tem muito mais essa conotação de espetáculo, de esporte, de drama pessoal de cada lutador. Ele é um universo um pouco mais abrangente realmente. Mas eu acho que é muito importante nós sempre relembrarmos todo ano, nesse 12 de novembro, o aniversário do UFC 1, porque o UFC 1 foi nada mais nada menos do que a maior revolução das artes marciais de todos os tempos. É impossível conceber as artes marciais hoje do jeito que elas estão, no nível que elas estão, sem que houvesse a influência do UFC 1. Muita gente critica, às vezes, o modo como o Rory idealizou e executou o UFC 1, mas não há dúvidas que aquele velho ditado que o feito é melhor que o perfeito se encaixa perfeitamente nesse acontecimento que realmente foi histórico, não só para o jiu-jitsu, não só para o MMA, que é um esporte hoje multimilionário, mas para todas as artes marciais. Todas as artes marciais modernas, elas sofreram alguma influência desse primeiro evento que foi o UFC 1. Algumas, obviamente, sofreram maior influência, como o próprio jiu-jitsu, e algumas com menor influência. E hoje, obviamente, esse esporte que se chama MMA é um descendente direto desse vale-tudo que aconteceu nesse UFC 1. Obviamente que essa modalidade, entre aspas, que nós conhecemos como o vale-tudo, que é um antigo MMA, ele já acontecia há muitos anos, inclusive até anterior à família Grace, mas não há dúvidas que foi no Brasil, com a ajuda da família Grace, como um dos protagonistas, foi que esse processo do vale-tudo, sendo usado como uma ferramenta de validação da eficácia do jiu-jitsu, foi somente no Brasil. O vale-tudo passou a se tornar quase que um esporte durante a década de 30, 40, 50 aqui no Brasil, sempre com algumas regulamentações, proibições que partiam das comissões, tanto de pugilismo, enfim, que eventualmente proibiam a prática do vale-tudo pela excessiva violência, tentando sempre regulamentar de alguma forma civilizada essa prática, que obviamente tem a violência como um fator intrínseco da atividade. Então, desde Carlos Grace contra Manuel Rufino, que apesar de não ser um vale-tudo total, mas tinha já o seu componente de confronto entre artes, posteriormente teve Hélio Grace contra Fred Ebert, depois um dos mais brutais, que foi o do Jorge Grace contra o Chico Soledade. Todas essas competições que, entre aspas, valiam tudo, tinham algumas mínimas restrições, mas elas eram o que havia de mais próximo de uma situação real de combate sem regras, combate na rua, enfim, qualquer coisa que o valha. A primeira proibição do vale-tudo aconteceu no Brasil em 1933, e até o acontecimento do UFC 1 em 93, houveram várias oportunidades onde as autoridades, as comissões proibiam o vale-tudo, mas sempre havia alguma maneira onde, com a mudança de algumas pequenas regras, o vale-tudo voltava a acontecer. Com certeza, nesse UFC 1, somente Royce Grace sabia o que era uma competição de vale-tudo, e tinha uma clara noção do que iria acontecer nesse torneio. Os outros lutadores, obviamente, não tinham como ter nenhum tipo de experiência anterior, eles eram oriundos do kickbox, do karatê, do boxe, do savate, do sumô, e somente o Royce Grace tinha experiência adquirida pela sua família há mais de 70 anos na época, que já vinha competindo nesse formato de evento. E pra ele não foi quase que uma surpresa ele conseguir, com a eficácia do jiu-jitsu, finalizar todos os seus oponentes em pouquíssimo tempo. Eu não vou ficar dando muitos dados do UFC 1, porque é muito fácil encontrar os detalhes pra quem se interessa, e qualquer pesquisa rápida no Google tem vasta informação sobre o UFC 1, quem eram os lutadores, quanto tempo durou cada luta, e eu volto realmente a frisar que o mais importante desse evento foi que ele revolucionou todas as artes marciais, sem exceção. Hoje em dia existe uma certa hipocrisia dos praticantes de artes marciais mais ortodoxos, que afirmam que tanto o MMA quanto o vale-tudo é uma subversão de arte marcial, mas existem diversos exemplos de manifestações desses praticantes mais ortodoxos, toda vez que praticantes como, por exemplo, Lioto Machida do Karatê, quando ganham o cinturão da sua categoria, os praticantes de Karatê são os primeiros a se manifestar, enaltecendo a funcionalidade do Karatê. O mesmo aconteceu com o judô de Ronda Rousey, quando foi campeã, muitos praticantes do judô, que estavam de certa forma afastados das competições do MMA, voltaram a enaltecer a funcionalidade do judô, até mesmo praticantes de artes marciais orientais mais tradicionais, como o próprio Aikido, se manifestam, quando, por exemplo, Anderson Silva alega que recebeu instruções de Steven Seagal. Obviamente, eu acho também importante que as artes marciais mantenham as suas tradições adquiridas ao longo de muitos anos. Eu acredito sim que as artes marciais ainda têm espaço para serem praticadas na sua forma pura, na sua forma mais primitiva, onde se mantêm as essências de cada arte, até porque não são todos os praticantes que estão aptos e que gostam de competir em eventos de artes marciais mistas. Uma frase muito importante do Jigoro Kano, criador do judô, é que, apesar de ser terminantemente contra o confronto entre modalidades, ele chega até a conceber essa hipótese entre um possível confronto entre judô e outras modalidades, mas que esse tipo de confronto poderia ser feito entre voluntários e com propósitos únicos de pesquisa, não deveriam ser públicos e que jamais deveriam ser espetáculos com ingressos cobrados. Não há como negar que sempre foi necessário que a arte marcial precisasse se provar em situações mais próximas da real. E o UFC 1 foi o início de um processo para que cada arte marcial passasse a buscar a eficácia dentro de suas raízes para que mantivesse o aspecto marcial da sua arte. Eu acho que seria muito importante, então, todos os praticantes de artes marciais e aficionados voltarem um pouco no tempo e pesquisar um pouquinho mais sobre os primeiros UFCs e Prides que foram realmente uma grande revolução nas artes marciais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande abraço a todos!